A muda sem cabeça tinha também Nesse tempo lá, na fazenda do meu vô, foi igual eu queria Na fazenda do meu vô Não, meu vô contava mesmo, e é verdade, meu vô não tinha não Na fazenda dele, passava uma égua sem cabeça Na porta da fazenda fazia Aí tornava a voltar, ó, fazendo figue na porta da casa com o rabo assim ateado O povo ia estudar essas coisas lá, porque hoje é que ninguém vê mais Vem vizinho Porque tempo era pra pessoa rir Pedra na casa era normal, né? Era, jogar pedra em cima da casa, porque tempo pra usar era pote Aí eles enchiam o pote de bosta de cavalo, de pedra, dentro dos potes Agora recente, história recente mesmo, no Zé Guerreiro No Zé Guerreiro O João Arabe essa, quando deu fé, ele jogou uns adobos E arriba das paredes da casa desse adobo Arrombou no meio da casa, que virou só o bagagem E ele disse que viu, aí ele viu, acreditou O filho, o gênio dele E aí viu o bicho ou só o adobo? Só o adobo Jogava foice no meio da casa, era o cegacelo do ano A mulher do guerreiro, ela saiu com um balde cheio de manga Pra dar com uns porcos assim, lá no... No cerca lá dos porcos, lá no manguei lá Quando ela recebeu, foi manga nas costas Ele jogando manga nas costas dela aqui E jogando e jogando Era lá com a minha filha lá Aí... O menino ficava aí, foi pra lá só pra ver Ele disse, eu quero é ver se é verdade Isso lá Quer sair de levar uma tijolada na cabeça Aí ele disse que viu, que nunca tinha visto, mas ele viu Que era crente ele Ele não viu o bicho Não via nada, só via o movimento Ele jogando foice no meio da casa Jogava Arrombou na parede Jogando no meio da casa Ele tá bem ainda Não Não, deixa ele né Só atingir aqui Fizeram lá umas rezas lá Fizeram lá umas rezas lá Fizeram lá pra mexer embora Então reza sério Boa 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 Até agora com o sangue lá Também arrumou um deles E aí E aí Fizeram lá Vivi Aí